E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da Bellica Media. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas opções para melhorar a qualidade de áudio que vocês gravam no PC. Seja para gravar os seus gameplays, seus tutoriais ou o que for. Primeira coisa, evite usar esse tipo de microfone. Aí você vai falar, mas Rafael, eu comprei um headset que é nota 10. Aí eu digo para você, fuja do headset também, a não ser que ele seja USB, que vai ter uma qualidade de áudio um pouquinho melhor. Os microfones que tem esse tipo de plug, o plug P2, que você vai ligar direto no PC, naquele buraquinho cor de rosa, não vão ter uma qualidade boa. Por quê? Porque eles vão utilizar os pré-amplificadores da placa de som. E em geral, as placas de som do PC não têm boa qualidade. Então aqui eu separei algumas opções de equipamento para você ter uma qualidade de áudio muito melhor. Por exemplo, essa mesa de som, que é uma mesa de som USB. Esses dois gravadores digitais, que também funcionam como interface de áudio. Um microfone USB, microfone dinâmico, microfone de mão. Um microfone condensador, um microfone de lapela e uma interface de áudio. Mas como é que eu vou organizar esses equipamentos de forma a ligar todos no PC para eu poder gravar meu áudio? Então aqui eu fiz um esqueminha rápido para explicar para vocês como você vai ligar, por exemplo, o seu microfone que tem uma entrada XLR, que são aqueles três pinos, no seu PC. Então esses três microfones aqui, um microfone de lapela, um dinâmico e o condensador, através de um cabo XLR, você vai ligar ele em uma interface de áudio, ou no gravador digital, ou na mesa de som. Depois de ligado em um desses três aqui, através de um cabo USB, você vai ligar no seu computador. Agora, se você não quiser usar toda essa parafernália aqui, você pode cortar o caminho usando um microfone USB, que é o caso do Blue Yeti, ou Blue Yeti, ou a pronúncia que vocês quiserem. Então ele é um microfone de mesa que já vem com essa base aqui, e através de um cabo USB, você vai ligar ele direto no PC. O legal do gravador digital Zoom H4n e do Zoom H1 é que eles também funcionam como um microfone USB. Então você liga o Zoom H1 no PC através do cabo USB e utiliza esses microfones aqui como seu próprio microfone, falando diretamente neles. E o Zoom H4n, além de você poder usar esses microfones aqui para falar diretamente, usando ele como microfone USB, ele tem a vantagem de ter duas entradas XLR aqui embaixo, para você ligar qualquer outro tipo de microfone também. Eu escolhi esses equipamentos aleatoriamente para poder mostrar para vocês o esquema de ligação de um microfone até o PC, qual o caminho que ele tem que fazer para ter um áudio de qualidade. Só para vocês terem parâmetro de qualidade de áudio, o áudio que vocês estão ouvindo agora nesse tutorial é esse esquema aqui que está na tela. Então eu estou usando um microfone dinâmico Behringer ou Behringer XM8500, ligado através de um cabo XLR na mesa de som Xenix ou Xenix, ou a pronúncia que você quiser, 302 USB, que através de um cabo USB é ligado no PC. Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido explicando como melhorar a qualidade de áudio de vocês. Se vocês tiverem dúvidas a respeito de equipamentos, de ligações, podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar uma curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Para poder mostrar para vocês como funciona, para poder mostrar para vocês o... Para poder mostrar o quê? Fugiu a palavra, cara. Fugiu a palavra. É... Para poder... Para poder... Para... Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Fugiu a palavra.